Beleza. Meus amigos que acompanham nossa reportagem nesse momento, nós tomamos conhecimento de um caso de lesão corporal à bala acontecido agora à noite em Varjota. Foi por volta das sete da noite. O local foi no bairro Caixa d'água. A vítima foi o mundo mais conhecido como Calunga. Segundo as informações, ele estava em sua residência, na calçada de casa, com sua esposa, quando chegaram os dois elementos de moto e atiraram contra ele. Ele teria corrido e, em algum momento, ele chegou a se agarrar com um dos elementos, mas, graças a Deus, não aconteceu nada tão grave. Ele sofreu um tiro de raspão no braço. E, portanto, a Polícia Militar de Varjota, inclusive a Força Tática, esteve no local. E, nesse momento, os policiais vão saindo para, possivelmente, me parece que atender uma outra ocorrência. Então, graças a Deus, o caso do Calunga foi um caso, lesão corporal à bala, mas foi de natureza leve, apenas, exatamente, pegando de raspão em um de seus braços. Mas, por milagre de Deus, porque poderia ter sido um caso grave, já que houve o tiro, ele chegou a se agarrar com um elemento, e, em algum momento, chegou a correr. Quase no mesmo horário, nós tomamos conhecimento que houve, pelo menos, duas pessoas que foram vítimas de assalto, elementos que chegaram armados e anunciaram o assalto, levando celulares. Tomamos conhecimento de um caso no bairro Empréstimos, e de uma pessoa lá, uma mulher, no bairro Empréstimos, e também um caso de uma pessoa de nome Patrícia, que também foi vítima de assalto, agora à noite, aqui na cidade de Varjota. Então, as pessoas fiquem atentas, pessoal que está na calçada, tenha cuidado e, muitas vezes, é importante evitar até estar na calçada, hoje à noite, porque a situação, o clima está dessa maneira, né? E a polícia diligenciou, mas, até o momento, não conseguiu prender os acusados. Nós voltaremos a qualquer momento com um novo vídeo, com novas informações, caso aconteça alguma novidade. A polícia não nos informou a respeito de quem seriam os acusados, né? Então, são estas as informações que se tem no momento. Temos o apoio cultural de Paulino Carro, organização Netinho Paulino, loja Mega Eletrolá em Varjota, Guaraciaba e Croatá, funerária Poupa Urna, parceria que deu certo, e Edgar Procópio, corretor de imóveis em Varjota. Um abraço, que Deus abençoe e proteja você e sua família. E podemos voltar a qualquer momento. E aí E aí E aí Obrigado.